Depois da vantagem com o triunfo de 2 a 0 no jogo de ida, no estádio Presidente Vargas, o Vitória voltou a enfrentar o Ceará neste domingo no Barradão, em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste. No calor de 32 graus em Salvador, o juiz apita e a bola rola. Aos 3 minutos, o Ceará arrisca o primeiro chute, mas a bola passa ao lado do gol de Deola. Aos 7, Pianucci manda para a área com perigo, mas Nicásio perde a chance. Aos 11, gol anulado no Barradão. Nino Paraíba levanta na área e Renato Cajá faz de cabeça. Mas Nicásio, na mesma jogada, empurrou o zagueiro cearense e o juiz anulou o gol. Aos 17, o Vitória chega fácil, Escudeiro cruza, Cajá bate de primeira e Fernando Henrique espalma para o escanteio. Na sequência, Ricardinho cruza e Magno Alves desvia de cabeça para o fundo das redes. O Ceará abre o placar e a pequena torcida no Barradão comemora. Na sequência, Nino Paraíba faz jogada individual, fica de cara com o goleiro e a bola vai na crala. Aos 25 minutos, em mais uma bola aérea, Ceará marca mais um com Rafael Vaz. Ceará 2, Vitória 0. Aos 30, Renato Cajá limpa a jogada, passa para Escudeiro, que finaliza por 5 minutos. Fim do primeiro tempo no Barradão. Vitória 0, Ceará 2. O Vitória começa o segundo tempo com tudo. Luiz Alberto recebe de Biancucci e manda na trave. Aos 5 minutos, Eric recebe na entrada da área e manda para o fundo do gol de Deola. Ceará 3, Vitória 0. Na sequência, Teola faz boa defesa, mas no rebote, Bingo, que entrou no segundo tempo, faz mais um. Ceará 4, Vitória 0. Aos 12, Luiz Alberto sofre falta dura na entrada da área e tem confusão em campo. Eric toma o segundo amarelo e é expulso. Aos 29, a bola sobra para a Biancucci, que dá o toque no cantinho, sem chance para o goleiro cearense. O gol volta a incendiar a torcida rubro-negra. Ceará 4, Vitória 1. Aos 32, Dinei recebe na área, chuta alto e manda para fora. Aos 38, Renato Cajá tenta a lança individual e chuta cruzado. Mais uma para fora. Aos 44, Dinei invade a área e cai pedindo pênalti. O árbitro diz que foi simulação e amarela o atacante. E mais confusão em campo. Renato Cajá e Escudeiro reclamam muito e foram expulsos. A equipe do Vitória fica desequilibrada no fim do jogo e Caio Júnior também é expulso. Fim de jogo no Barradão. Vitória leva 4 a 1 e está fora da Copa do Nordeste.